Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom início de semana pra você Estamos começando mais um programa Pai Eterno Seja muito bem-vindo Hoje você confere participações de todo o país Nos quadros Mural dos Devotos e Palavras de Fé E no quadro Entrevista, nosso assunto é o turismo religioso Que movimenta a cidade de Trindade Pra começar, você vai saber agora como a fé e a religião E funcionam essa cidade no coração de Goiás E como a força dessa devoção Motiva a construção da nova e definitiva Casa do Pai Muita paz, tanta tranquilidade Muito bom mesmo Eu amo, todas as vezes que eu venho aqui em Goiás Eu venho aqui visitar o Divino Pai Eterno Trindade respira o turismo religioso Afinal de contas, a cidade nasceu da devoção ao Divino Pai Eterno Tudo começou por volta de 1840 Quando o medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade Coroando a Virgem Maria foi encontrado Na região de Barro Preto Que só em 1909 passou a se chamar Trindade Daí em diante, o número de peregrinos só cresceu com o passar dos anos De acordo com o último censo do IBGE de 2010 Trindade possui pouco mais de 104 mil habitantes Localizada a apenas 18 quilômetros de Goiânia A cidade é uma referência pela quantidade de peregrinos Que passam aqui todos os dias Principalmente durante a festa O povoado simples e humilde do Brasil Central Que se tornou um dos mais importantes pontos de peregrinação do país Quem passa por aqui logo é tomado pela atmosfera de paz e tranquilidade E acaba sempre voltando Eu fiz um pedido aqui dentro do Divino Pai Eterno Que meus pés eram todos focados Todos focados Eu sou esposa de médico E com a água da televisão Deus virou meu pé uma louça Eu venho sempre agradecer A movimentação de devotos alavanca a economia local A cidade tem hoje 100 hotéis e pousadas E cerca de 50 restaurantes Além de dezenas de barracas e lojas de artigos religiosos Muita gente vem como Romeiro E acaba virando morador Toda vida eu tenho amor ao Pai Eterno Que é o Pai, né? Então eu tenho aquele amor Que toda vida eu tinha aquela vontade de morar aqui E foi quando meus pais morreram E eu fiquei só Eu achei que era o lugar ideal para mim ficar Para morar Eu vim agradecer pela gravidez de minha menina Que os médicos tinham desenganado Que o bebê dela ia nascer aleijado Sem costela E aí ela passou Ficou uma menina assim Com a depressão Aí quando fez os outros meses Tirou o bebê dela Graças a Deus Ele está bom É um menino forte Não tem problema nenhum E aí eu sou devota De Divino Pai Eterno E aí eu vim agradecer Esse milagre Que a criança sou Que o meu netinho hoje em dia está bem Olha só essa foto Que o Marcos Túlios nos enviou Ele mora no Espírito Santo E está prestando esta bela homenagem aos pais José Maria e Celeste Que são devotos do Divino Pai Eterno O casal mora na cidade de Piracema Interior de Minas Gerais E sempre acompanha as celebrações pela TV Esta é a Leila Carneiro Goulart Do Rio de Janeiro Ela enviou um e-mail contando Que também é devota do Divino Pai Eterno E não perde as missas e novenas Inclusive está sempre ligada No programa Pai Eterno E você também pode participar Do nosso programa Envie um e-mail para Contato Arroba Pai Eterno Ponto com ponto BR Com sua foto ou vídeo Eu espero a sua participação O programa Pai Eterno Faz uma pausa E volta já O programa Pai Eterno O programa Pai Eterno Está de volta E aqui no estúdio Estamos recebendo Andréia Carneiro Ela é gestora de turismo Do SEBRAE Goiás E vamos falar sobre O turismo religioso Na cidade de Trindade Andréia, bem-vinda Tudo bem? Obrigada, tudo bem Bom, Andréia Turismo religioso A gente vê que a cidade de Trindade Tem crescido E se desenvolvido bastante Em função do turismo religioso Como isso se dá na cidade? Desde que nós recebemos Uma visita do Padre Robson Em 2007 Nos solicitando um apoio Para esse desenvolvimento acontecer Desde então A gente iniciou Um processo De um planejamento estratégico Desde lá Então Em 2008 Nós estamos em 2013 A gente percebe Como houve esse crescimento Porque existiu um processo No planejamento estratégico De uma governança Foi criado um comitê Gestor Representado por várias instituições Tanto poder público Privado E ali houve um entendimento Da grande importância De se envolver O turismo religioso Porque a visita Já acontecia Os peregrinos As rumarias Então era algo Que se precisava organizar E essa foi a preocupação Do padre Dentro do santuário De realmente Promover Um desenvolvimento Que se frutificasse Que se frutificasse De uma forma sustentável Na época que a gente começou Tinha 30 pousadas 20 e poucas pousadas Hoje tem mais de 120 pousadas Isso de 2008 a 2013 De 2008 a 2013 Então por isso você já percebe Quanto houve o crescimento E fora os outros empreendimentos Que abriram Tanto no setor de alimentação Como agência de receptivo Nós atuamos na formação De condutores De visitantes Nós Apoiado também pelo santuário O programa Kami Café Que é um programa Onde você estrutura A hospedagem Que é uma casa Para que aquela pessoa Pudesse receber Mas de forma Correta Então assim A acessibilidade A orientação De qualificação Da receptividade E a gente acredita Que esse é o diferencial Porque o destino religioso Você tem que ter Um diferencial Na recepção As pessoas vão lá Motivadas pela fé Por algo que é muito assim Que é muito dela Muito particularidade dela Então ela quer se sentir em casa É esse o trabalho Que a gente vem fazendo De construir Perante aos mil e pequenos negócios Para que eles Demonstrem ao turista Que eles estão Em uma segunda casa Para que eles se sintam bem E esse diagnóstico Que vocês fizeram Ele já traça Um perfil Do que seriam Os planejamentos Para esse ano De 2013 O turismo Ele permeia Por série de atividades E a questão ambiental É algo muito forte E que se precisa Realmente ser pensado Então assim A gente já vem Com esse processo De gerenciamento De resíduos Nós estamos aí Com uma prospecção De fazer um festival Gastronômico Antes da festa Tem várias ações Que estão em construção Em parceria Tanto com os empresários Quanto com o poder público Quanto o santuário A paróquia O CDL A gente tem parceria Com o bombeiro A gente tem parceria Com diversos atores Que fazem parte Da cadeia do turismo A gente criou Dentro do projeto Um circuito turístico E dentro desse circuito Que é um formato segmentado O SEBRAE Ele atua Com essa proposta De circuito Que favorece Mais a integração A união do setor Bom, Andréa Durante a nossa conversa Dá para perceber Nitidamente Toda essa preocupação Que existe Em torno de acolher Melhor os peregrinos Os romeiros E o programa Pai Eterno Tem acompanhado de perto A construção da nova E definitiva Casa do Pai Que vai representar Com certeza Um marco Na cidade de Trindade Até mesmo Porque essa construção Se deve muito A exatamente isso A preocupação Em acolher melhor Receber melhor Esses romeiros Com certeza Olha, eu acredito Assim, pelas reuniões Que a gente tem realizado Pelo que a gente escuta Da comunidade Eles estão com uma grande Expectativa Desse novo santuário Existe uma Preparação Existe uma sensibilização Da comunidade Da importância Desse novo santuário De realmente Receber melhor Acolher melhor O peregrino E ter uma capacidade Maior também Bom, Andréia Nós chegamos ao final Da nossa entrevista Obrigada pela sua presença Aqui no programa Pai Eterno Eu é que agradeço Me coloco à disposição O SEBRAE A diretoria do SEBRAE Estamos aqui Sempre para poder Atendê-los E reforçar A nossa parceria Com certeza Esperamos vê-la Mais vezes Para nos manter Sempre informados A respeito do turismo Religioso na cidade De Trindade Tá bom? Ok, agradeço Obrigada E o programa Pai Eterno Fica por aqui Antes você fica Com o recado Da Thalita de Martino Até amanhã Um ótimo início De semana Para você Venha fazer parte Dessa história De fé e amor Ligue para o telefone Que aparece agora Na sua tela Ou entre no site www.paieterno.com.br Preencha o formulário E torne-se Um devoto evangelizador Colabore com a obra De evangelização Da Associação Filhos do Pai Eterno E ajude a construir A nova e definitiva Casa do Pai Sou operário Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção E ajudar na construção Da nova casa Casa do Pai Casa do Pai E aí E aí E aí